E um morador de Curitibanos ganhou 10 mil reais na Trimania no último sorteio. E o título da sorte foi vendido aqui em Rio do Sul. A Silvânia vende Trimania há mais ou menos 8 anos em Rio do Sul. Entre um atendimento ou outro aqui na padaria, que fica no bairro Valada São Paulo, o cliente preenche o título de capitalização e tenta a sorte para ganhar na Trimania Cap. Fica aqui na Valada São Paulo, Cobras, que é o mais conhecido, em Rio do Sul. Bem na entradinha do bairro aqui. Ô Silvânia, conta pra gente, você vendeu uma Trimania premiada, foi o primeiro prêmio do último sorteio, não é? Isso, o primeiro prêmio de 10 mil reais. E apesar disso, ele foi pra outra cidade? Foi, foi lá pra Curitibanos. Estava passando por aqui de certo e comprou a Trimania? É, eu acredito que sim. Na verdade, eu não lembro dele, assim, sabe? Mas deve estar passando aí, resolveu comprar e deu sorte. É, o ganhador sortudo foi o Ricardo Ferreira Becker, morador do bairro Santo Antônio, em Curitibanos. Ele levou pra casa 10 mil reais. Quem compra a Trimania Cap, além de concorrer, também está ajudando o Hospital Santo Antônio, de Blumenau. Muito importante sim a gente, né, contribuir com o hospital. A gente nunca sabe, né, sempre vai precisar e é muito importante. E o que você diria pro pessoal de casa aí que tá pensando em comprar a Trimania? Ah, que venham aqui na padaria do Vimon, né, que agora a gente é pé quente, mais ainda. E a gente deseja uma boa sorte pra todo mundo e venham comprar aqui. Música 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 Música